Isso é Mário Moral, vaqueiro vem bom de forró! Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escute o que eu vou te dizer Sou filho do mar, eu venho da roça, meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro, não tenho dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro, ela escorou no meu peito E disse vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro Não quero dinheiro, eu quero você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro Eu quero dinheiro, eu quero você Eu quero você Alô, minha galera, massa de Campo Grande, meu Rio Grande do Norte Alô, meu parceiro, Aldo Góes Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou lhe dizer Sou filho do mato, eu venho da roça, meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro, não tenho dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro, ela escorou no meu peito E disse vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro Não quero dinheiro, eu quero você Eu quero você Eu quero você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro Não quero dinheiro, eu quero você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro Não quero dinheiro, eu quero você Chama meu raqueiro Mariu Mora, direto de parte do Rio Grande do Norte É a pisada mais forroseira do BRN Mariu Mora, olha a pisada, olha a pegada do vaqueiro bom de forró Alô meu Zé de Freire E a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar E a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Tira o olho gordo da minha namorada Do meu CD, da minha casa e meu carrão Não sabe compor, pode cantar minha mesmo Mas a original você não grava não Fala mal de mim e não sabe trabalhar Tem mais barulho que turbina de avião Eu devagarzinho calado e tô estourando E porco me ligando pra sua decolação A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Vou convidar pra cantar comigo Meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro Meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro Vamos nessa, maquina da pisadinha Mas a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Tira o olho gordo da minha namorada Do meu CD, da minha casa, meu carrão Não sabe compor, pode cantar minha mesmo Mas a original você não grava não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Faz mais zoada que turbina de avião Eu calatinho devagar e tô estourando Tô porque me lixando pra tua decolação Mas a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Obrigado vai que ele tá pisadinho Deixa o povo falar que a gente vai fazendo sucesso Simbora a gente Obrigado meu parceiro Zé do Forró É nós Vamos juntos Mais um pros corações apaixonados Essa é do meu amigo Valinho Alves Galera massa do Forração Mesquita Um abraço minha joia Fui desprezado pela lei do amor Brinquei contigo, cê me abandonou Era bom demais para ser verdade O que cê fez comigo é pura sacanagem Eu não acreditei no meu coração Senti um gosto amargo da solidão Não sei qual o motivo que nos separou O que partiu de vez os nossos corações Agora tô pedindo teu perdão E implorando pra você voltar Fica comigo por favor Tô me declarando, pode acreditar Cê é a flor mais linda da primavera É teu no céu, você aqui na terra Qual foi o ser humano que nunca errou Que atire a primeira pedra Ô musicão Valinho E essa vai pra minha galera massa Tá bom, né? História aqui A marca que me veste Lá em Patu Fui desprezado pela lei do amor Brinquei contigo, cê me abandonou Era bom demais para ser verdade O que cê fez comigo é pura sacanagem Eu não acreditei no meu coração Senti um gosto amargo da solidão Não sei qual o motivo que nos separou E o que partiu de vez os nossos corações Agora tô pedindo teu perdão E implorando pra você voltar Fica comigo por favor Tô me declarando, pode acreditar Cê é a flor mais linda da primavera É teu no céu, você aqui na terra Qual foi o ser humano que nunca errou Que atire a primeira pedra Você é a flor mais linda da primavera É teu no céu, você aqui na terra Qual foi o ser humano que nunca errou Que atire a primeira pedra Você é a flor mais linda da primavera É teu no céu, você aqui na terra Qual foi o ser humano que nunca errou Que atire a primeira pedra Alô minha galera, massa de triunfo, Potiguar Alô Marzinho, tchê, tchê, tchê Mancatão, três irmãos Esse é o seu automotivo que toca o vaqueta pisadinho Meu parceiro amigo Mais um do meu parceiro Flavinho pisada quente Alô Tiago Divulgações Meu parceiro DJ Barreto Alô Felipe Divulgações Esse teu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta de uma vez que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele te falta com respeito e nem dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na tua orelhinha Você fica maluca, se arrepia todinha Que a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na tua orelhinha Você fica maluca, se arrepia todinha A gente faz amor Alô minha galera massa de Brejo Cruz A minha paraíba Galera massa de São Bento A minha paraíba O Parra da Caça Meu parceiro Eudes e Selma Esse teu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo que a gente tá junto Conta de uma vez pra esse chifrudo Ele te trata com respeito e nem dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Olha que eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na tua orelhinha Você fica maluca, se arrepia todinha Que a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na tua orelhinha Você fica maluca, se arrepia todinha Que a gente faz amor Música Isso é Marinho Moral, vaqueiro vem bom de forró Abro o jogo, acabou, na questão dele esse falso amor Confiei, entreguei, apostei tudo isso e machuquei Noite do seu lado eu fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso É a pisada que vem conquistando todo o Brasil Marinho Moral Abro o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor? Confiei, entreguei, apostei tudo isso e machuquei Noite do seu lado eu fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Alô minha galera massa de Fortaleza no meu Ceará Chega! Alô minha galera massa de Fortaleza no meu Rio Grande do Norte Marinho Moral Marinho Moral Marinho Moral Farqueiro velho bom de forró Direto de Fortaleza no Rio Grande do Norte Marinho Moral Olha que eu te amo muita gente sabe Eu já dei prova em forma de buguei Olha que quem olha pra mim não vê maldade Olha a maldade só na hora do prazer Taís você é gostosa, você só desce na festa Você tá virando tequila, isso não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Vai me beijando Vem dia eu passo A gente balançando o quarto Vai me beijando Vem dia eu passo A gente balançando o quarto Balança meu sofonei Olha que eu te amo muita gente sabe Eu já dei prova em forma de buguei Olha que quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer Taís você é gostosa, você só desce na festa Você tá virando tequila, isso não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Vai me beijando Vem dia eu passo A gente balançando o quarto Vai me beijando Vem dia eu passo E a gente balançando o quarto É só descal 084996116563 Marinho Moral Alô minha galera, marcha da Bahia Alô meu parceiro Temal, alô Bicel, celulares Eu gosto das tuas mãos atrevidas Descer o olhar maldoso Tuas casas provocantes Esse jogo corpo a corpo Uou, 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 uou Se é um defeito e eu quero ter Super rápido que sei que você Quero tua cama passageira A tua temperatura Põe a loucura pro quarto E a razão na rua Nós tem a noite inteira pra fazer O que quiser Você me conta mais uma mentira Que eu sou diferente E que gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Olha que foi mais uma noite Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Cabelo bagunçado Defume misturado Teus olhos passeando em meu corpo todo Olha que foi mais uma noite Na conta da loucura Hoje o desejo Vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Fume misturado Os olhos passeando em teu corpo todo E o coração nem precisa saber Ao vivo Direto de cartola na minha paraíba Eu gosto das tuas mãos atrevidas Desse olhar maldoso Tuas suas provoca Desse jogo Corpo agudo Se é um defeito E eu quero ter Desculpa errar Tem que ser com você Quero tua cama passageira A tua temperatura Põe a loucura 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 Colado no meu E aquele beijo safado Que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume Que você usava Tô de cabana Tchuu-antchuu Ficou impregnado Dentro da minha casa Põe a loucura Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou Outro no meu lugar E se eu beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou Outro no meu lugar Quero sentir de novo O calor do teu corpo Colado no meu E aquele beijo safado Que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume Que você usava Tô de cabana Tchuu-antchuu Ficou impregnado Dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Quem sabe diz assim Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou Outro no meu lugar E se eu beber pra não chorar E se eu beber pra não chorar Chorar bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou Outro no meu lugar Meu parceiro Lucielson Alô minha galera massa No sítio Três altos Tamo junto Olha o swing menino Mario Moral Tem que respeitar Um arão roda vinte e dois As menina fica louca No som do paredão Desce com o dedo na boca Um arão roda vinte e dois Menina fica louca No som do paredão Desce com o dedo na boca Olha a Sofia vai A Valesca vai Entra na SW Pra preta do papai A Sofia vai Olha a Valesca vai Bem devagarinho É no colo do pai Olha a Sofia vai A Valesca vai Entra na SW Pra preta do papai A Sofia vai O banco de trás Bem devagarinho Bem pro colo do pai Um arão roda vinte e dois As menina fica louca No som do paredão Desce com o dedo na boca Olha a Sofia vai Olha a Sofia vai A Valesca vai Entra na SW O quadro preta do papai A Sofia vai A Valesca vai A Valesca vai Bem devagarinho Bem colo do pai Um abraço Um abraço Um abraço pro meu parceiro Júnior Mix Tamo junto A Valesca vai A Valesca vai A Valesca vai O mesmo O mesmo dessa vida Ei, 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 ei A Valesca vai Ei, ei, ei Boya Dessa vidinha Mais ou menos E eu não Eu não É, ei, ei, ei É, ei, ei É, ei, ei 996 1165 63 E você Leva o Vaqueiro 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 Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo Olha como meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr boa e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou eu escolher ou ela vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado E eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada depois ela Hoje eu bebo apaixonado E eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada depois ela Vamo Isso é Marinho Moral Direto de pato do Rio Grande do Norte Pra todo o Brasil Eu nasci e me criei no lombo do cavalo Olha como meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr boa e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou eu escolher ou ela vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado E eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada depois ela Hoje eu bebo apaixonado E eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada depois ela É que manda boi Essa é lá do meu patuzinho de açúcar Papai Tem que respeitar Alô meu vaqueta aí Vai descendo vai trabalhando Chapa garoto E essa vai pra toda vaqueirama do meu Brasil Mais um do meu poeta Jondré Vai começar mais uma festa de gato Lá no Jiqui já tá tudo preparado Já tem vaqueiro fazendo a inscrição E outros tirando o cavalo do caminhão Solta o boi na pista que o povo quer ver Vaqueiro botando o cavalo pra correr Se a boi a deputada o vaqueiro vai lutar Pra entrar na faixa e o boi derrubar Valeu boi Viva a festa de gato Valeu boi Olha o povo gritando animado E as quatro patas do boi tá pra cima Loco todinho na rima E vaqueiro testado Valeu boi Viva a festa de gato Valeu boi Olha o povo gritando animado Olha que as quatro patas do boi tá pra cima Loco todinho na rima E tá vaqueiro testado E essa vai pra toda vaqueirama do meu Brasil Marinho Moral É a equipe manda bolha de fator comigo Vai começar mais uma festa de gato Lá no Jiqui já tá tudo preparado Já tem vaqueiro fazendo a inscrição E outros tirando o cavalo do caminhão Solta o boi na pista que o povo quer ver Vaqueiro botando o cavalo vai correr Se a boi até bruta o vaqueiro vai lutar Pra entrar na faixa e o boi derrubar Valeu boi Viva a festa de gato Valeu boi Olha o povo gritando animado Olha que as quatro patas do boi tá pra cima E o loco todinho na rima E o vaqueiro testado Valeu boi Viva a festa de gato Valeu boi Olha o povo gritando animado Olha que as quatro patas do boi tá pra cima Só com o todinho na rima O vaqueiro testado Obrigado meu pai do João André Ô musicão Mais um do meu poeta Marcelo Freitas Hoje eu acordei de madrugada ouvindo o vento da sacada E o coração vazio Que frio Faz sem você Uma parede nos separa do nosso quarto pra sala Cê não tá nem aí Olha que eu não consigo entender Olha que amor é esse Que prefere estar só no frio da madrugada Não quer sentir o abraço da pessoa amada Cansei os teus castigos com meus sentimentos E a malada pronta No carro lá fora Fique com a casa Só quero a viola Eu tô caindo fora Eu Eu tô caindo fora E a malada pronta Eu tô caindo fora Que frio Que frio Olha que faz sem você Eu tô caindo fora Fique com a casa Só quero a viola Eu tô caindo fora Eu Tô caindo fora E a malada pronta No carro lá fora Fique com a casa Fique com a casa Só quero a viola Eu tô caindo fora 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 Eu tô caindo 2004 Eu tô caindo fora Eu tô caindo Milton Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Pra encher de rapariga Alô minha galera, moça da Bahia Marinho Moral, direto de parte do Rio Grande do Norte Tá todo o Brasil Olha que eu vou parar meu carro na frente do cabaré Tem muita mulher, vai ter muita birita Todo mundo me conhece, sou o cara que alugou o caminhão Pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Tem muita mulher, vai ter muita birita Todo mundo me conhece, sou o cara que alugou o caminhão Pra encher de rapariga Eu, eu peguei fama de raparigueiro Minha mulher diz que eu sou fudeiro Mas eu vou fazer jus à fama É que eu sou meio to, já nasci assim Se ela quiser gostar de mim Eu chego pra curar em outra cama Olha que eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo mundo me conhece, sou o cara que alugou o caminhão Pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Tem muita mulher, vai ter muita birita Todo mundo me conhece, sou o cara que alugou o caminhão Pra encher de rapariga É só descaro 024-996-1165-63 Liga que é o telefone do sucesso Mareu Moral, chama na pegada, na batida Na pegada, no vaqueiro bom de forró Olha que andando no meu carro, olha o paredão regaçado Foi quando eu avistei uma novinha do meu lado Mexendo e rebolando a movimentação Baixei o vidro e disse sim, o pai aguenta não Andando no meu carro, olha o paredão regaçado Foi quando eu avistei uma novinha do meu lado Mexendo e rebolando a movimentação Baixei o vidro e disse sim, o pai aguenta não Vou preparar novinha, vou mostrar como se dança Balançar gostos e na pegada da potranca Vou preparar novinha, vou mostrar como se dança Balançar gostos e na pegada da potranca Vou preparar novinha, vou mostrar como se dança Balançar gostos e na pegada da potranca Vou preparar novinha, vou mostrar como se dança Bata na pegada do vaqueiro Mareu Moral Olha que andando no meu carro, olha o paredão regaçado Foi quando eu avistei uma novinha do meu lado Mexendo e rebolando a movimentação Baixei o vidro e disse sim, o pai aguenta não Andando no meu carro, olha o paredão regaçado Quando eu avistei uma novinha do meu lado Mexendo e rebolando a movimentação Baixei o vidro e disse sim, o pai aguenta não Vou preparar novinha, vou mostrar como se dança Balançar gostos e na pegada da potranca Vou preparar novinha, vem mostrar como se dança Balançar gostos e na pegada da potranca É só disca 1, 0, 8, 4, 9, 9, 6, 11, 6, 5, 6, 3 Marinho Moral Olha a pegada, olha a pegada, olha a batida do vaqueiro Mais um sucesso do cantor Marinho Moral Tem que respeitar, menino Eu disse todo forrozeiro conhece minha pegada Quando essa banda toca ninguém fica parado E todo forrozeiro conhece minha pegada Quando o Marinho toca ninguém fica parado Todo forrozeiro conhece minha pegada Quando essa banda toca ninguém fica parado Todo forrozeiro conhece minha pegada Quando essa banda toca ninguém fica parado Vai furando, vai furando, furando e espora Marinho Moral tá chegando agora Vai furando, vai furando, furando e espora Marinho Moral tá chegando agora Vai curando, vai curando, curando espora Marinho Moral tá chegando agora Vai curando, vai curando, curando espora Marinho Moral tá chegando agora Respeita menino, respeita menino Sou porrozeiro e o povo tá curtindo Respeita menino, respeita menino Olha o micel, os celulares e o tema aí Respeita menino, respeita menino Sou forrozeiro e o povo tá curtindo Respeita menino, respeita menino Chama na pegada, na batida do vaqueiro Alô meu cantor, Léo Santos do forró E a galera massa da Bahia Olha que todo forrozeiro conhece minha pegada Quando essa banda toca, ninguém fica parado Todo forrozeiro conhece minha pegada Quando essa banda toca, ninguém fica parado Todo forrozeiro conhece minha pegada Quando o Marinho toca, olha, ninguém fica parado Todo forrozeiro conhece minha pegada Quando essa banda toca, ninguém fica parado Furando, vai furando, furando e espora Marinho Moral tá chegando agora Vai furando, vai furando, furando espora Marinho Moral tá chegando agora Vai furando, vai furando, vai furando espora Marinho Moral tá chegando agora Vai furando, vai furando, furando espora Marinho Moral tá chegando agora Respeita menino, respeita menino Sou povozeiro e o povo tá curtindo Respeita menino, respeita menino Olha o reino do baixo e o povo tá curtindo Respeita menino, respeita menino Sou porrozeiro e o povo tá curtindo Respeita menino, respeita menino Olha o soporrozeiro, chama meu vagueiro Alô minha galera massa, de patos na minha paraíba Galera massa de Rafael Godeiro É só descal 08-4996-116563 Liga que é o telefone do sucesso Maril Mara